Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Nos ama nas alturas, Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Bendito aquele que vem em nome do Senhor Bendito aquele que vem em nome do Senhor Os ama nas alturas, Deus do Universo Os ama nas alturas, Deus do Universo Bendito aquele que vem em nome do Senhor Bendito aquele que vem em nome do Senhor Bendito aquele que vem em nome do Senhor Bendito Three Gillings Bendito aquele que vem no homem